Bem-vindos a mais um Encontro Meditone Paz, agora número 83. Iniciando o mês de setembro, o anúncio da primavera chegando, tomando consciência desse período maravilhoso do ano. E agradecendo mais uma vez, porque nós podemos estar aqui para aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos e a partir daí podemos também estar atuando melhor no mundo, contribuindo para ampliar a paz, o bom convívio, a serenidade. Nós estamos estudando o livro do Joel Goldsmith, A Arte de Curar pelo Espírito, e aparece muito o termo mente nesse livro, mente com M maiúsculo. E nesse caso, designa o princípio fundamental de tudo que existe. Quando fala mente, mente infinita, mente cósmica, é uma terminologia usada para representar esta visão ampla, que fundamenta toda a realidade que está além dos processos no espaço e no tempo. E nós somos, dentro dessa concepção, uma pequena partícula, um pequeno fóton dessa mente emitido a partir dessa fonte. Daí deriva o termo mente eu, o eu como sendo uma parte dessa mente, que pode ser também associada à ideia de self, de eu superior, dependendo da linguagem que se usa. E que, na verdade, constitui a essência de cada um de nós. Porém, quando nós nos integramos ao corpo físico, ou seja, ao campo de matéria e energia, nós podemos também dizer que surge, emerge a mente ego, que é esse aspecto de nosso ser, que lida com o mundo, que lida com as pessoas, que lida com as situações do dia a dia. E que se manifesta nesse campo físico. Eu estou fazendo isso porque essa linguagem, ela às vezes não fica muito clara para quem está ouvindo. E é importante a gente tentar esclarecer um pouco essa terminologia. Então, mente cósmica, o eu superior, o self como mente eu, e a mente ego, que é o aspecto da mente que se manifesta no mundo de matéria e energia. A ideia é que essa mente ego, que é fundamental para a nossa existência no dia a dia, no planeta, é fundamental que essa mente ego possa ser guiada pela mente superior, pela mente eu, porque a partir daí nós podemos atuar no mundo de forma mais positiva, construtiva. E nesse sentido, a meditação tem um papel fundamental de estar nos integrando continuamente com essa mente. Por isso, nós iniciamos, como sempre fazemos, buscando a nossa essência original, buscando esse contato com a mente eu, estão sentando numa posição confortável, buscando um ambiente de silêncio, serenando a mente, estando presente aqui e agora, tomando consciência da respiração, inspirando e expirando e nós vamos suavizando esse ritmo de inspiração e expiração, suavizando, tornando cada vez mais leve, mais suave, mais serena. Esse é o nosso ponto de partida, o contato com o corpo, a coluna reta, relaxando o corpo, observando se existe alguma região do corpo que pede uma atenção especial, algum incômodo, alguma pequena dor, expirando mais uma vez. E assim que expirar, faz uma pequena pausa. E novamente, inspirando, tornando cada vez mais suave esse processo de respiração. e ao expirar, faz uma pequena pausa. Observe também o ambiente em que você se encontra, as luzes, os sons, os objetos. Vá integrando tudo isso. agradecendo um sentimento de gratidão por essa oportunidade. Sem pressa, sem ter que sair de algum lugar, sem ter também nenhum lugar para chegar, apenas estando presente, dedique esse momento a você, aqui e agora. Então, você vai respirando, inspirando, expirando, fazendo a pequena pausa, estando presente aqui e agora. Se existir algum pensamento, algum sentimento que esteja insistente, você procura ir dissipando toda essa energia, tornando tudo isso mais leve, mais tranquilo, mais serena. Então, você novamente inspira, expira, e faz a pequena pausa. eu vou tocar o sino, e se você quiser permanecer nesse estado de aquietamento, de silenciamento, você pode buscar estando com os olhos abertos ou fechados. lembrando que, se você tiver com os olhos abertos, você pode buscar observar o piso ou, se ainda você quiser observar a tela, faça com a tela cheia para evitar aqueles aspectos que distraem a mente, aquela quantidade de imagem que distraem a mente. se você quiser permanecer por mais tempo, você faz a pausa no seu equipamento. Eu vou deixar aqui por cerca de um minuto para esse tempo inicial de silenciamento. следующa semana. o E aí E aí Nós continuamos Estudando trechos do livro Do Joel Godesmith A Arte de Curar pelo Espírito Que é um livro que trata da questão fundamental da cura Da nossa cura E de pessoas também que se colocam a serviço de curar os outros Mas aqui o principal O que nós buscamos mais estar destacando É como que nós podemos Atuar Como ponto de partida Para Desenvolver em nós mesmos O nosso processo de cura Muitas vezes Nós adoecemos A partir Das demandas do mundo Da confusão Da mente ego Que busca estar Sempre dando respostas A estas demandas E às vezes O adoecimento Ele pode não ser nada grave Mas ele é um processo Que vai sendo Elaborado Ao longo de muito tempo De muitos anos Aos poucos E a partir de tantas demandas Nós acabamos Sofrendo com isso De alguma maneira E isso pode refletir Tanto na parte emocional Sentimental Quanto no corpo Então se nem sempre nós podemos Mudar o mundo A boa notícia É que podemos Orientar a nossa mente Ego Que atua no mundo Que recebe o mundo Que lida com o mundo Atuar Orientar essa mente A partir Do nosso eu superior Da mente eu superior Que é A mente que nos conecta Diretamente Com a mente infinita E nesse sentido Esse livro Nos dá algumas dicas Interessantes Então lendo aqui o livro O trecho do livro Faz da tua mente Um instrumento Um instrumento de percepção Em vez de investires Com a tua cabeça Contra a muralha de problemas Aparentemente Insolúveis Em vez de preocupar Em vez de preocupar-se com o pensamento Qual seja O próximo passo a dar Que seja hoje Amanhã Habitua-te Habitua-te a escutar De nós Então permita-se com o pensamento Então permita que Deus É um instrumento Que possa perceber a presença divina Que possa perceber a mente infinita Atuando através de você E nesse sentido E nesse sentido Que nós queremos Que nós queremos ver acontecendo Escreve ele Enquanto a doença Seja doença física Psíquica Mesmo que seja Um sentimento negativo Que representa Um descaminho Uma distorção Uma distorção De nosso processo De evolução De crescimento Então enquanto a doença Permanecer em nossa consciência Nada poderá ser feito Contra ela Ou nada poderá ser feito Em relação A esta doença Física Psíquica Ou algum sentimento negativo Mas Se uma consciência Mais iluminada Nos fizer ver Que se trata De um descaminho Uma ilusão Ou uma miragem Criada por nós Então foi dado O primeiro passo Para a cura Então o primeiro passo É perceber Que nós estamos Às vezes Fora do caminho O caminho O caminho da nossa Libertação Na realidade É fácil O processo Curativo É possível Esse processo Curativo Seja qual for A doença Seja qual for O problema Contanto que Essa doença Essa doença Ao nosso corpo Ao nosso psiquismo É um descaminho Do ego E não Da verdadeira Realidade Divina E a fim de descobrir O seu eu divino Deve A pessoa Isolar-se De tempos em tempos A sós Com Deus A sós Com seu ser mais profundo Com sua mente Eu Em profunda Meditação E contemplação E depois De se firmar Definitivamente Nessa consciência Cósmica Depois De estabelecer O contato Com a mente Infinita E perceber Que esteve Realmente Nesse contato Poderá voltar Ao mundo físico Emocional Da mente Ego Ficando Porém Espiritualmente Em permanente Contato Com o mundo Do seu eu divino Da sua mente Eu Permeando Todas as zonas Do ego humano Com a luz E força Desse eu divino Ou dessa mente Infinita Então De tempos em tempos Cada um vai escolher O seu tempo Fazer esta parada Este silenciamento Este encontro Com a mente Infinita E depois Voltar a atuar No mundo Isto É Nós Bebemos Dessa fonte Recebemos A luz Dessa fonte E depois Continuamos Atuando No mundo Com os problemas Que geralmente O mundo Nos traz Porque a nossa Força Vem Dessa fonte Infinita Essa é a proposta Do Joel Goldsmith Nós vamos Dentro do nosso Tempo de 20 minutos Encerrando O nosso encontro De hoje Eu vou Permanecer aqui Por mais dois minutos Tocando o sino Até encerrarmos A nossa meditação Se você quiser continuar depois A partir daí É com você Tocando o sino Tocando o sino Tocando o sino Tocando o sino